Para tentar resolver a situação da população que está dormindo em filas de cras, a Prefeitura de Cariacica realiza um mutirão de atendimento. Esse mutirão está acontecendo todas as sextas-feiras até o fim de agosto. Quem precisa atualizar? Pessoas que têm inconsistência nos seus dados. Quem precisa fazer novo cadastro? Quem tem renda per capita até meio salário mínimo. Se você houve alguma alteração, um dado cadastral, houve um nascimento, houve um falecimento na família, mudou a renda. Então você precisa vir até o cras para atualizar e não perder o seu benefício. Sem necessidade de agendamento, hoje o dia da atualização acontece no Centro de Referência de Assistência Social de Mucuri, até as 4 horas da tarde. Todos os munícipes que são atendidos pelo cras de Mucuri podem procurar aqui hoje para fazer a sua atualização. Tem uma equipe grande de entrevistadores para atender. Então a gente tem rodado pelos cras todas as sextas-feiras. Procure, entre no site da Prefeitura de Cariacica, procure a data do seu cras ou vá até a unidade do seu cras para ver que dia que vai acontecer lá. E a gente vai atender com muito carinho todo mundo. Além da atualização do Cade Único, o cadastramento de idosos e pessoas com deficiência com direito ao benefício de prestação continuada também está sendo ofertado no mutirão. Mas vale ressaltar que não são feitos novos cadastros no Cade Único, apenas atualização.